Olá, gente, eu sou Marcelo Serrado, estou aqui no BR Confidencial. Vou dar algumas dicas de como usar o telefone, coisas práticas do dia a dia, que podem ajudar a nossa vida um pouco. Essa vida tão ligada à internet e a tudo que é ligado à conexão, Wi-Fi, que nos ajuda também no dia a dia. Tem uma coisa muito prática que te ajuda nessa vida corrida que você e eu temos hoje. Você pode botar o seu celular no modo avião. Você vai carregar ele com muito mais rapidez. Então, se você está em casa, coloca no modo avião e carrega o seu celular que em uma hora, meia hora já está tudo carregado. Outra dica boa, gente, é o seguinte. Você tem aqui o seu fone no iPhone, que eu também aprendi há pouco tempo. Você quer tirar foto, né? Você deixa ele, põe lá na câmera, põe na câmera. E aí você clica aqui na barra de cima dele, que ele vai tirar uma foto pra você. E se você clicar uma vez no meio, você escuta a música que tem aqui no seu iPod, né? Clicando duas vezes, você passa a música. Muito fácil pra você e pra mim. Bom, gente, tem vários aplicativos que eu baixei aqui que me ajudam muito. Eu pego muito táxi. Tem o EasyTaxi, o Taxi Beach e 99Taxi. Os três funcionam muito. Chega o carro na tua casa em 5 minutos, 10 minutos. Tem outro aplicativo que eu gosto muito de música, que é o Shazam. O Shazam, você, por exemplo, tá tocando uma música agora, você aperta Shazam, S-H-A-Z-A-M. Você descobre qual é a música e você baixa pro seu iPod uma música que você tá num, sei lá, num restaurante ou num carro de um amigo. Você põe pra tocar e baixa pro seu. Isso é pra quem é lesado, que nem eu sou um cara lesado. Tem um aplicativo chamado Onde Parei. Eu sempre esqueço meu carro quando eu tô num shopping ou num estacionamento grande. Eu vou pra São Paulo e deixo meu carro no estacionamento. Eu tiro uma foto do lugar e depois quando eu tô chegando ele vai no radar me explicando onde é que tá meu carro. Pra quem é lesado, nem eu. Isso é fundamental. O nome é Onde Parei, tá? Fique ligado no BR Confidencial. Valeu.